. Da Tatá ainda não foi né? . . . . Boa noite meninas e meninos do Facebook, estamos ao vivo com a Maristela, a coelhinha mais amada do Brasil, eu tenho dúvida viu, porque tem o coelho Collor também, então a gente fica na dúvida, qual que é? Qual você acha Renatinho? . . . . . . . color. Você vai no color? Qual tatá? Color. Color? Ah, meu Deus, assim vocês me desmoralizam. Hoje nós vamos fazer, refazer a Maristela. A gente tem refeito alguns projetos de Páscoa, os que fizeram mais sucesso. Né? Nós temos um evento muito importante esse final de semana. Tudo isso aí é uma preparação para a Páscoa, o lançamento de Páscoa do Ateliê Mônica Costa que vai ser no... Depois a gente conta. No? Ah, não tem data? Tem data, mas você fica abrindo o bocão aí. É boca aberta? Imagina. Imagina, gente, vocês acham que o Renatinho é boca aberta? Fofoqueiro. Linguarudo. Língua de trapo. Fifi. Acabou os nomes. Língua de fogo. Maroca de calçada. Imagina que ele é tudo isso, gente. Ele é isso e muito mais. Olha, já deixei alguns passos adiantados, porque hoje eu não quero tomar muito tempo das senhoras, senhoritas, senhores, senhoritos. Né, Renatinho? Que eu tenho muito trabalho ainda hoje e eu quero colocar tudo em dia. Se tudo correr bem, se eu não correr também, vai fazer o quê? morrer ninguém vai, né? Não. É, não, pode acontecer, viu? Pode acontecer. Você me anima muito. É muito animador conversar com você. Muito animador. Até os cachorros ficam animados, gente. Fiquei triste agora, porque ele falou que se eu não der conta do meu serviço, alguém pode morrer. hein, Tatá? Quem será? Quem? Não sabe, é? Bom, vamos lá. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de live, vamos falar de coelha. Meninas, a Maristela foi um projeto que a gente executou, acho que a primeira vez, uns cinco anos atrás, seis anos atrás foi. Não ano passado, no outro, a gente resgatou ela, depois de dois anos e agora, depois de dois anos, é, vai pra cinco anos. Depois de dois anos, nós estamos resgatando ela de novo. Hoje ela vai ganhar roupa nova, gente. Oba! Vai passear no shopping. É, o shopping do Ateliê Mônica Costa. Boa noite, meninas! Sejam bem-vindas. Compartilhe o vídeo, porque eu vou ficar de olho ali, hein? Eu tô de olho em vocês. se não compartilhar, eu vou falar. E agora que ele descobriu onde compartilha, gente, é pior que criança. eu entrando no vídeo, vendo se compartilhou ou não. se fechou no pescoço. Então, bora compartilhar. O senhor pegou os moldes para eu, ó, vamos lá, passar o molde da coelha. Ah, peraí. Foi? Estamos ao vivo no Instagram também. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos fazer uma coelha que chama coelha Maristela. Como eu tava falando para as meninas do Face, é uma coelha que a gente já fez há cinco anos e hoje nós vamos dar roupa nova para ela. É uma preparação de Páscoa porque o nosso lançamento de Páscoa tá chegando, tá lindo, maravilhoso. Tem coelho grandão, tem coelhinho que cabe na palma da mão, tem guirlanda que não é guirlanda, tem... Pode falar mais? Não? Tá bom. Então eu vou ficar quieta. Tem um monte de coisa. Então a nossa Páscoa tá chegando, então a gente tá fazendo um esquenta de Páscoa. Então vamos lá. O molde, pode virar aqui para a gente mostrar o molde. Nossa menina Maristela vira esse. Tem orelha, tem perna, tem bracinho, tem calçola, tem... Aqui ó, ela tava com uma saia, tá? Tem a faixa na cabeça, tem o corpo dela e tem o rosto dela. E hoje ela vai ganhar mais uma roupa nova, né? Já vai fazer cinco anos que ela tá vestindo a mesma roupa. Então o que que eu fiz, ó? Risquei o molde do corpo em tecido estampado duplo, costurei a volta toda e deixei aberta aqui, tá gente? E aí, o que que eu fiz? Pra estruturar o pescoço eu coloquei aquela nossa manta, então ela fica bem durinha e bem firme. Bora compartilhar, gente! Tem gente falando assim que a coelha maristela é uma das que mais vende todos os anos. Ou seja, cinco anos tem gente vendendo maristela aí. Então tá aqui. Eu vou tentar hoje, gente, a cabecinha, normalmente eu abro em cima e prendo embaixo. Pra gente conseguir um acabamento mais bonito, hoje a gente vai... É um teste, tá? A gente vai tentar a fixação por baixo pra em cima ficar bem bonito. Eu tenho aqui os braços dela, um eu já fechei, o outro eu vou fechar com vocês. E aqui eu tenho as pernocas já com plumante, eu vou passar uma costurinha ali na máquina pro plumante e não subir. Então foi isso que eu deixei adiantado. E as orelhinhas dela, quem quiser pode fazer um lado estampado, um lado da cor da pele, fica bem bonito também. Então vamos começar a montagem dela aqui até a parte do bracinho. Depois a perna eu tenho que passar lá na máquina. Tudo bem. A Dona Lúcia Domingues tá aqui, a Elisângela, Rosemary Pavanini, a Glória Ventura, a Mônica Aparecida de Poços, Juracy, Tati Arteira, Mara Barbosa, é isso aí. Bastante meninas aqui compartilhando o vídeo. Chama as amigas, chama todo mundo que hoje tem Lime da Tere Mônica Costa. Lembrando, lembrando, a Mônica já olhou feio aqui pra mim, lembrando que tem frete grátis pra vocês acima de 250 reais na lojinha até meia-noite de hoje. Ó, vou fazer uma dobrinha aqui e vou fazer meu ponto chuliado bem pequenininho, tá? Pra fechar isso daqui. O ponto chuliado já vai virando pra dentro, tá? É a base dele. Bora compartilhar, dona Terezinha, é isso aí. Ó, vem chuliando, vou com meu dedinho eu vou empurrando o plumante lá pra dentro, tá? Ó, fecho, vou arrematar. Linha de poliamida já expliquei pra vocês que tem que dar uns 3, 4 arrematezinhos, porque ela é meia-plasticazinha, então a gente tem que dar uma forçada. Vamos lá. O que que eu fiz de diferente nessa cabeça? Normalmente a cabeça eu abro aqui em cima e aí eu tampo ou com curativo ou com a orelha da coelha, né? com alguma coisa. Eu falei, mas essa aqui eu vou tentar assim. Então, eu enchi bem a cabeça e fiz a abertura aqui, ó, na parte de baixo, pelas costas na parte de baixo. E eu vou vir, ó, fazendo isso aqui, ó, rosqueando. Vou rosquear a minha cabeça até achar uma altura. Ó como é que fica aqui, ó. Fica um acabamento bem legal, né, Renato? Bem legal. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pôr aqui meu nozinho. Vou começar aqui de baixo, ó. E vou vir um ponto na cabeça. Esse é mais fácil e mais prático que do outro jeito? Eu acho que fica mais fácil. Um ponto no pescoço. Esse pele é o número 4, meninas. Um ponto na cabeça. Um ponto no pescoço. No final da live a Mônica fala quanto que vai ser esse molde pra vocês. Tô fazendo bem pitiquinho aqui pra ficar um acabamento bem bonito. Então, ponto na cabeça, ponto no pescoço. Venho puxando, ó, pra ele ir entrando. De novo, ó. Cabeça pescoço. Como se fosse um ponto invisível, tá, gente? Cabeça pescoço. Cabeça pescoço. a hora que chega aqui, tá vendo aqui os pontinhos da linha? Tá dando pra ver? Aqui, ó. Ou não? Deixa um pouquinho que eu vou aproximar um pouquinho mais, tá? Entendeu? Ó, eu vou puxar a linha, ó. E aí, ó, ela vai entrando. Aqui onde ficou uma dobrinha, eu venho e vou jogando ela lá pra dentro. Pra ficar bem invisível isso aqui. Vou puxar aqui e vou continuar. Eu acho importante, e eu vou fazer mais testes, como eu tô prendendo só com esses pontinhos, fazer aqui, ó, a parte de baixo. Então, eu vou erguer. Dá pra pegar aí? Não, né? Desse jeito dá. Assim dá? Dá. Não, assim não. Assim? Assim dá. Cabeça pescoço. Pra quê? Pra que a gente prenda a volta toda, tá? Porque senão pode ser que essa cabeça faça assim, ó. Plup! Já pensou o pescoço sair pra fora? Um abraço pra Vânia, pra Ana, pra Deise, Salvador. Vem puxando. Ixi, reverteu o negócio aqui sem querer, ó. Imagina que ele não ia dar um jeito Não apareceu, tá alto. Eu mostrou os coelhos lá atrás. Nossa Senhora! Não apareceu o cocoroquinho de seus cabelos, tudo arrepiado aqui, ó. Apareceu? Apareceu! Só o tufinho aqui na frente, ó. Não, olha com essa cara pra mim, desculpa. Que graça, hein? Tá, tá, ficou tão bonitinho, só o tufinho de cima. Que graça, hein? Ah, desculpa, eu achei engraçado. Ó, dei os pontinhos aqui, ó. Puxei. E vou arrematar aqui do ladinho. Aí eu vou mostrar de pertinho de vocês como é que fica o acabamento. Aí ficou sentido. Aí, bem, desculpa, é com amor, é com carinho. É com carinho, bem. Não fica de mal deu, não. Fica de mal de mim. Ele falou que ele ia cortar o cabelo hoje. Mas, tinha muito tá com medo, né, Bem? Lógico. Vai que eu pego covid. É verdade, tem que tomar cuidado. Ó, tá feito aqui, ó. Ó, vou mostrar pertinho pra elas verem. O pessoal de Porto Alegre tá aqui com a gente. Belém do Pará. Ó, gente, olha como ficou aqui. Dá pra ver aqui? Aqui, ó. Abaixa mais um pouquinho. Abaixa assim? Não, abaixa pra cá. Assim? Mas tem que pegar bem aqui, ó. Tá pegando bem aqui? Pra cá? Isso. No seu também? Aqui? Ó. Ficou, gente. Vamos testar a durabilidade disso aqui, né, Renato? É isso aí, mas... É um teste. Você gostou do acabamento, né? Gostei, é outro acabamento. Renato gostou, gente. Bom, vamos lá. Vamos testar nas outras depois. Vamos fazer o transpasse do braço já? Dona Lira, tudo bom com a senhora? Dona Terezinha Barros. Vamos fazer o transpasse do braço e pregar a orelha dela. A orelha é colada, né? Mas vamos pregar hoje, por ser uma boneca de brincar? Ó, nesse braço, gente, que eu vou querer usar... Ele vai ficar bem exposto, tá? Então eu vou querer usar botão hoje. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente... O corpo é tecido normal, gente. O corpo é tricoline. É duplo, né? Mas... Não é dupla face, né? Como assim dupla face, Ben? Não é duplo, não, o corpo. Como assim? Foi costurado duplo, né? É. Você tá tendo a pensar lá? É. Foi costurado duplo. Dedão pra cima. Então vem aqui. Mas que duplo é esse? Vou deixar o fio lá pra fora. Vou encostar aqui no ombrinho. Pego meu ponto de entrada e vou atravessar. Nunca pega na costura, tá, gente? Eu já falo isso há um zilhão de anos e tem gente que ainda fala Por que que a minha boneca estourou? Aí eu falo Mas você pegou na costura? Ai, eu não sei. Eu falo Bem, eu consegui dar um nó aqui. Você acredita? Eu acredito. Ainda bem que não fui eu. Ai, meu Deus. Como é que eu tiro esse nó agora? Passa o cordão aí no meio. Ai, bicho. Aqui, ó. Aqui, ó. Se não, aí eu não... A minha mamãe já falei. De novo. É. Se não, aí eu até li a Mônica Costa não anda. É verdade, viu, gente. Ó, vou passar o outro aqui. Distância sempre um dedo, ó. Da abertura aonde eu passo a agulha. Aí, pra pôr botão tem que ser um botão rumbudo um bundão grandão pra passar nosso cordão, ó. Ajusto meu botãozão aqui e vou voltar lá pro outro lado. Quem não quiser usar botão faz aquele transpasse com belisquinho. Como é uma boneca que aparece bastante ó, vou voltar, tá? Como é uma boneca que aparece bastante é legal colocar um botão. Se elas não aparecem muito eu não faço muita questão não, viu, gente. Ó, vou colocar aqui. Opa, tem que ser mais pro meio. Só que eu fiz uma molequinha. Meg Machada, Valkyria, Dada, Rodrigues tá aqui, a Sueli, a Fátima, Marciano. Ó, vou passar o botão que eu não tinha passado ali ainda. Vou entrar porque eu quero meu nozinho lá embaixo do bracinho dela, ó. Se eu passasse assim o nozinho ia ficar em cima. Então, ó, vamos lá. E aí, vamos amarrar aqui. Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho pra amarrar porque o botão ele dá uma travada aqui na linha, tá? Esse botão acho que não tem na lojinha mais não, meninas. Eu acho que acabou. Era um botão importado isso aqui. Se tiver, opa, se tiver é o de madeira convencional, né, Renata? Esse aqui acho que não tem mais lá. Nossa, tinha tanto, gente, mas tinha tanto. Mas, Renata, eu vou dar uma apertadinha aqui e você amarra esse pra mim porque eu quero que fique bem justinho, por favor. Vai lá, pai. Vai lá, pai. Mostra a sua habilidade náutica de nobre marinheiro. Nossa senhora. Cuidado, aí tá bom. Segura. Esqueci de fazer a unha, gente. Ai, meu dedo, Zé. Mais um. Vai ficar bem apertadinho, né? Tem. Ah, que bonitinha que ficou. Tem kit de gabarito, régua de gabarito de rosto? Tem. Só entrar na lojinha e buscar lá. Gabarito já aparece pra senhora. A perninha eu não vou passar ainda porque eu tenho que fazer uma costurinha, tá? Então eu vou levar ela lá pra máquina. Fussa rosa tá difícil de chegar, viu, gente? Deixa eu passar algumas informações aqui. Essa daqui é a calçola dela, tá? Nós vamos fazer no mesmo esquema de calçola. R$ 25,50. Esse aqui é a alça da jardineira dela. Dupla. Uma cor de cada tecido. E essa daqui não é nada. Esse aqui são dois bolsos. Um nesse tecido e um nesse tecido aqui, tá bom? E aqui eu tenho o molde da jardineira dela. Ó. Aqui. Só que eu pedi mais três dedos aqui pra dar altura. Vai ser um teste ainda porque eu não... Eu fiz uma só e não finalizei, sabe? E ela vai ser, gente, de... Duplo. Dá pra trocar. Vai ser o forro que nem o vestido. É... Como é que chama, Renato? Você acabou de falar? Dupla face. Então, pra mim, fazer minha jardineira dupla face, o que eu preciso? O tecido que vai dentro e o tecido que vai fora. Duplo nesse tecido e duplo nesse tecido já colocando direito com direito. O que eu vou fazer? Recortar com margem de meio centímetro a volta toda. Escondendo a lúbia aqui, a carapinha não é a mesma coisa que a pelúcia e pipoca. Não, gente. Não é. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Pega ali no armário uma carapinha e uma pipoca. É coisa diferente. Totalmente. Ó, tô recortando com uma margem de meio centímetro. Meus pininhos, meus recalhinhos. Para de pegar na minha mão. Pega uma dessa cor pra gente mostrar. Ó, essa é a carapinha. Que tem na lojinha por metro pra vocês a pipoca, tá, gente? É, tinha esgotado por conta do frete grátis a gente já voltou mais. E essa é a pipoca, gente. Nada, 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 nada a ver. Vou até abrir pra vocês verem a textura. É totalmente diferente. É a pipoca, meninas? Tá na Páscoa, Doutorinha Mônica Costa. Tá na Páscoa, em várias peças. E vou deixar vocês aí, ó, babando, babando. Porque daqui eu tô falando com vocês e olhando pras peças de Páscoa. Ó, coisa linda. Essa daqui é a carapinha. Ela é seca, tá? Ela tem esse fundo que é mais grossinho. E a pipoca é bem baixinho. Ela é bem elástica e super macia. Muito macia. Dá pra fazer um forro de casaco aqui tranquilo. Além dela ser quentinha. Quentinho? Oh, delícia, hein, bem? Depois que passar esses lançamentos aí, eu quero dormir uma semana. Nem começou o ano, ele quer dormir uma semana. Lógico que eu não descansei o ano. Porque não descansou o quê? Lógico que eu não descansei. Eu não quero tirar férias nunca mais na minha vida. Eu traumatizei ele. Não, é com um almoçado. Eu não quero nunca mais tirar férias na minha vida. Eu traumatizei ele nas férias dele, gente. Eu fiz ele trabalhar tanto, trabalhar tanto, que ele não quer mais férias. Eu falei tirar a férias desse jeito, eu tô fora. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, pra não ter férias mais. Sai fora? Que férias? Nossa, eu tava tão ansioso com férias, tão ansioso. A hora que chegou a minha férias, eu falei, nossa, não vejo a hora voltar a trabalhar. Ó, então eu joguei o meu enchimento lá pra dentro e eu vou passar uma costura aqui. Dona agulha, vá um pouquinho pra lá, por favor. Vou passar aqui pra prender meu plumante lá. Gente, nessa coelha, como a perninha dela é um pouquinho cheinha, é legal passar essa costurinha, tá? A pipoca tem na lojinha, mas a carapinha esgotou, gente. Tá em falta, tá em falta, em falta. Ó, vou passar na outra. Pelúcia escovada vai ter reposição? Vai. Pelúcia escovada tá chegando, era pra ter chego hoje já, gente. Atrasou a entrega, mas é pra tá chegando. Ok. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar elas de metro lá pra vocês também, tá? Ó, tirei o alfinete, o plumante já sobe e já preenche o espaço, tá? Então, vamos por partes. Primeiro, vamos de calçola. Vou fazer um... uma costura aqui, fazendo uma dobrinha aqui, onde eu vou passar meu elástico. Dona Ângela, é só entrar na lojinha, tá? www.telemonica.com.br que a senhora tem todos os produtos da nossa lojinha. Então, aqui vai ser onde eu vou passar meu elástico e aqui vai ser a minha barrinha. Nossa, bem, você parece o Ayrton Senna com essa máquina aí. Dá uma renda pra mim? Qual essa quer? Daquela ali que tá ali. Vou colocar... Aí, bem, na ponta da mesa, hein? Vou pregar uma rendinha aqui. Muito obrigada. De nada, meu bem. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Só não me chama pra tirar férias. Ó, vamos passar aqui uma rendinha. Gente, o bichinho trabalhou nas férias, hein? Todo mundo trabalhou, vai, eu também. Ó, a Tátia Davis também não quer nem saber de férias mais. Coitada. O que que você fez nas suas férias de tão coisa assim? Eu não lembro, né? Não, você não lembra porque eu não vou fazer certeza. Ó, vou colocar agora direito com direito, ó. E vou fechar essa lateral aqui, tá? Vocês já viram um vídeo no Facebook que o rapaz pra escapar da esposa pega a cerveja, a furadeira e sobe no telhado e fica martela. O único jeito de escapar da mulher. Ó, fechei um lado. O que que eu vou fazer, gente? Vocês já estão craques. Eu quero um cone, não. Um círculo, não. Eu quero uma calçola. Então, eu dobro colocando aqui, ó. A dobrinha do tecido em cima da minha costura venho aqui e vou abrir 10 centímetros. E aí, ó, a gente já consegue enxergar um calçolão, tá vendo? E aí, a gente vem e fecha isso aqui porque senão vai ficar tudo aberto. Tá bom? Ó, bem, nós temos tanta novidade pra contar pra elas, né? Nossa, tem mesmo, gente. Gente, ó. Se prepara, hein? Segura a língua aí. Se prepara, hein? Ó, gente, é tanta novidade que eu tô até com alergia, ó. De ansiedade, ó. Tudo pipocada. A Mônica tá igual a pelúcia pipoquinha. Eu tô que nem a pelúcia pipoca, gente. Ó, então, minha calçola tá pronta. A gente sempre tem que vir com esse vezinho aqui, ó. Tá vendo? Que é pra não gruvinhar na hora de desvirar. Já vou por lá na minha mesa. Vou fazer os bolsos primeiro, tá bom? Então, ele tá tecido duplo, direito com direito. Vou passar uma costura nele inteirinho, tá? Vamos fechar ele inteiro. Tá bom? Primeiro um, agora o outro. O marido da Estela falou que nas férias o homem vira cometa. É uma passada, é um pedido. É verdade. Pior que é verdade, bebê. É verdade. Passou dez vezes, é dez pedidos. E a tristeza, sabe o que é? Que nem sempre, nem o cometa e nem o marido realizam o nosso desejo, né? Porque a gente pede, pede, pede e a hora que a gente vê, passou as férias. Né, Renatinha? Isso aí. Ele sempre dá um jeitinho de fugir. Se for fazer tudo que pede é o ano inteiro trabalhando. Que é as meninas aqui, ó, do Instagram também tá aqui. A Maria, a Dudi. Ó, cortei aqui. Vou abrir um lado só, tá? Que vai ser o meu lado de dentro. E eu sempre dou prioridade pra abrir bem embaixo pra não aparecer. Tá bom? Gente, a jardineira dela tá muito chique. Tudo duplo, vai dar pra virar. Se quiser brincar de trocar de roupa, vai poder trocar. Ó, não fiz. Pinça, por favor. A Lígia Arteira tá aqui também. Oi, Lígia. Saudade das meninas. Ó, ó, sempre passando na nos cantinhos pra abrir costura, tá? Gente, ó, essa peça, quem já fez a Maristela e já vendeu aí? Conta aí pra gente. Manda um eu aí. Quem já fez e quem já conseguiu vender a Maristela aí? Eu sei que é um monte de gente. Manda um eu aí. Ou já presenteou com a Maristela. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou rebater a costura a volta toda pra dar um acabamento. Rebater a costura é passar uma costurinha com um pezinho de máquina. Quem quiser pode passar um ponto decorativo, tá? Ai, caraca. Fiz errado. Esse aqui vai ficar assim, tá? Na verdade, eu não precisava ter feito a volta toda. Era só nessa parte de cima aqui, ó. Porque a gente vai vir aqui e vai pregar ela em um dos lados aqui da nossa do nosso macacão. Então, eu tenho esse e esse. Vou pegar um desse aqui. Vou centralizar o meu bolso com ele viradinho pra fora bonitinho, tá? ó. Aqui. E aí, ó. Eu já prego e já vou rebater a costura. Só não pregue aqui em cima pro bolsinho ficar aberto. Tá bombando. Tá bombando quem já fez aqui. É, gente. Não foi pouca gente não, viu? Manda a pergunta de novo, Cássia. Eu não vi, tá? Cássia, o Renato é meio devagarzinho. Então, você insiste aí porque senão... que legal, bastante gente, ó. No finalzinho a gente fala pra vocês o valor do projetinho não vai embora que tá, ó. Facinho, facinho. Ó, então já tô com um peitinho aqui com um bolsinho. Eu fiz um bolso bem grande, gente, porque se quiser colocar um ovinho dentro, né, uma bala, um pirulito, um chocolate, um ovo de páscoa, um choquito. Olha, o preço do projeto, você vai com esse dinheiro no mercado e você não faz mais nada, viu, gente? Não faz mais nada. Então, e se você fizer ele vender, é um lucro muito bom. Então, aguarda aí o final da live que a Moniquinha conta pra vocês. A outra, essa aqui eu já tinha passado uma costurinha em volta. Eu vou tentar passar bem em cima pra não ficar duas costuras, tá? Eu me empolguei, gente. Eu me empolguei. Luciano, Silmara, Marisol, Lauzimar, Sabrina, Maria, a Tati tá aqui também. Bastante meninas. Olha, na segunda-feira tem 845 meninas aqui e no nosso Instagram 60. É a Páscoa, Renatinha. Agora eu vou ver aqui o compartilhamento dessas meninas aqui, como que tá. Vamos lá. agora como que nós vamos fazer isso aqui. Então, nós vamos pegar o lado rosa, tá? Vou chamar esse de lado rosa e esse de lado floral. Vou colocar o lado rosa, direito com direito. Acho que é esse como é esse. Vamos lá. Direito com direito e eu vou fechar só esta parte aqui de cima, ok? Ó. Lateral não. Então, tem quase mil meninas aqui, só tem 340 compartilhamentos. Você acha que elas compartilharam? Eu acho que só 340 compartilhou. É pouco, né? É pouco. Bora compartilhar isso aí. Então, meninas. Senta o dedo. senta o dedo no botão. Ó. Cássia, faz um favor pra mim. Me manda uma mensagem no WhatsApp. No 19 9, 71, 20, 38, 16, tá? Que a gente já... Ai, troquei, gente. Vê o que aconteceu. Pera aí, que é floral com listra e não listra com listra. Senão vai ficar um lado uma cor e outro lado de outro. Mas você também nem pra prestar atenção, hein, Renato? Bem, você me desculpa que eu tava vendo se elas estão compartilhando. E aí eu erro a peça. Tô de olho em vocês, hein, meninas. Dá pra ver quem compartilha ali? Dá. Ah, eu vou ver. Fica aí, rapaz. para de firula. Tem um desmanchador de costura fácil pra mãe, filha? Falar nisso? Acabou o desmanchador, né? Pera aí, gente. Eu vou desmanchar essa costurinha aqui. É floral com listra e não listra com listra. Ó bem, pra você. Nossa, muito obrigada, senhor. Sem nada, meu bem. Vocês estão vendo, gente? Gente, não é por nada, não, mas eu amo essa mulher. Gente, esse homem é uma figura rara, viu? Ó. É uma peça. Isso aqui é uma peça. É um achado. Vocês dão risada, né? Vocês não sabem o que eu passo. Né, Renatinha? É. Vocês não sabem o que eu passo. No casamento os dois passam, né, Renatinha? O que você quer, meu bem? Bola lá, Tatá. Floral com rosa. Agora vai! O que você quer, meu bem? A minha peça piloto. Floral com rosa. Vamos lá. Vamos fechar a lateral. Deu ruim pra mim, gente. A Márcia Estaniza falou que compartilha. Ó, foi um. Agora vamos o outro. Floral com listra. Direito. O meu tecido aqui não tem direito, tá? O meu listra é um fio tinto, mas se o seu tiver é sempre direito com direito. Aê, agora foi, ó. Piquezinho aqui pra desvirar e ele não ficar agrovinhado. Pode tirar esses biquinho aqui. Aqui ficou uma... um pouquinho maior do que eu gosto esse acabamento, tá? Esse aqui também piquezinho. Depois olha o lado floral pra ver se pegou costura, tá? Que às vezes o tecidinho dá uma andadinha. Aí não pega a costura na hora que desvira fica aquele esgarçadinho. Vamos ver se pegou, pegou, pegou. Tem esse tecidinho na bolinha? Pegou, pegou, pegou. Vou desvirar. Se não acabou, tem. Beleza? Ó, desviro. Sempre dá aquela forcinha aqui nessa parte de cima. na curva dá aquela puxadinha. Olha, gente, que lindo que começa a ficar. Quem quiser pode... Gente, vai ter o modo da doação sim, tá? Mas tenha calma um pouquinho que tá meio corrido aqui pra desenhar. Então, vai ter. Ele tá desenhado, gente. O link não tá pegando. E hoje teve bastante... teve cliente na loja. Então eu tive que subir, descer várias vezes e não consegui dar finalidade. Hoje, antes de dormir, eu não passo sem esse molde e tá aí pra vocês. Como que ele fica? Ó, eu quero que ele fique assim, ó. De um lado assim, do outro assim. Só que se eu passar uma costura aqui, vai ficar feio. Certo? Então, o que que eu faço? Eu faço... Hã? Não, eu faço isso aqui, ó. Pego esse com esse e esse com esse, ó. Ó, assim. Então, vamos lá. Vou soltar pra vocês verem. Coloco um lado com o... Lado igual com lado igual e aqui, disso, dois diferentes pra fora. E abro assim, ó. Ó. Não é difícil. Esse aqui é mais fácil que o vestido duplo. E aí eu passo uma costura fechando por aqui. Certo? Deu pra entender, senhora? Deu, senhorita? Meninas lindas do meu Facebook, Instagram, deu pra entender? Olha o comentário. Entenderam, meninas? Porque eu, na verdade... Deu pra entender? Deu, deu, deu. Ó. Deu. Deu? Então, vamos lá. Vamos passar a nossa costura. Depois a gente só fica com a barra pra arrumar. Então, sempre tem que ficar direito com direito. vem aos pouquinhos pra o encontro aqui das costurinhas. Cintia tá aqui, Cintilarte, Aelsa, Andressa, Cátia Davis tá aqui também. Adores também tá aqui. Teve gente que veio na loja hoje que já queria ver Páscoa. Né, Renato? Hã? É que ele não tá aqui, mas eu já ia falar que ele queria ver pra falar pros outros. Maria Gorete Cacheta, Devanilda. Ó, vou fechar o outro lado também, tá? Lateral com lateral, cor com cor. Nossa, eu achei que ia cair uma chambona. Consegue sim, Isabel, fazer a comprinha e pagar com o boleto. Mas o frete grátis é até hoje só, hein? Ó, confere se pegou costurinha em tudo, fechou, apara o pontinho, vamos ver se deu certo, vamos ver se eu não dormi agora, Renato? Não sei, bem, se você dormiu ou não. Pode ser, viu, bem, porque o negócio anda bravo. Tadinha da maniqueta, tá cansadinha. Ó. Aqui. Deu certo, bem? Deu bem, só caiu da minha mão, ó. Um lado tá assim, olha que lindo, e o outro lado tá assim, ó, sem costura. Só pra virar, sabe, não virar. Ó, sem costura. E agora nós temos que fechar aqui embaixo. Duas maneiras de fechar. A gente pode colocar direito com direito, ou a gente pode ir fazendo uma barrinha, virando os dois lados pra dentro, assim, ó. assim, e assim, ó. Tá vendo? E aí a gente vai bater na costurinha. Pra fazer desse jeito, deixa eu passar aqui só, pra pegar a costura. Pra fazer desse jeito, é melhor vir passando no ferro, tá? Vamos lá, vamos ver assim. Gente, pra mim também é novo isso aqui, viu? Eu nunca tinha feito. saiu agora, né, Renato? Nos pênaltis, né? Ó, vou colocar direito com direito. Tô pondo ele todo no avesso. Vou vir passando uma costurinha. Pra desvirar depois. Como eu sou abusada e eu não tenho medo de fazer meleca do Jeca, eu vou tentar pegar uma rendinha aqui, tá? Mas eu não garanto porque eu não fiz teste antes. Então, eu vou pegar uma lateralzinha aqui, ó. Então, veja, gente, ó. Tá direito com direito. Ó, direito com direito. Direito com direito, ó. Parte do bolso com essa parte. E lá embaixo também tem. Você não pode fechar assim, senão você vai fechar tudo, hein? Pelo amor de Deus. O que que eu vou fazer? Ó, vou pegar e colocar assim. Atualiza aí, meninas. E vou colocar essa rendinha lá pra dentro, ó. Ela tem que ficar viradinha lá dentro, tá vendo? Tá, tá, tá prendendo tudo, gente. Atualiza aí que aqui tá ok, tá? E aí eu vou passar uma costura. Vai demorar um pouquinho, não vou conseguir ir tão rápido porque eu vou ter que ficar ajeitando essa rendinha lá dentro. Aqui, aqui. Opa, Mônica. Não se empolgue. Olha, eu não peguei a parte rosa, ela pulou. A pessoa, ela é abusada, né? Ela não pode só pegar e fechar o troço, ela quer por renda. Tão falando que a imagem tá ruim. Olha no computador aí pra ver. Aqui tá ok, pô. Atualiza aí, meninas. Atualiza. Aperta ou atualizar ou a tecla F5 do... Gente, a minha tela ali do computador tá limpinha. Como é que tá aí? Aqui também. Ó, então eu vou virar minha renda lá embaixo, ó, e vou ajustando ela. Ó. Já ajeito a renda, tecido, renda, tecido. tecido, renda, tecido. Se for fazer isso, faz com uma rendinha molinha, tá? Macia. Eu tinha pego uma renda mais durinha pra fazer, mas eu acho que ela vai me dar trabalho pra desvirar. Tecido, renda, tecido. Tecido, virando ela aqui em volta da máquina. Renda, tecido. Tô indo, só a gente fazendo um giro. A hora que eu tô chegando aqui perto da outra abertura, eu preciso deixar um espaço pra desvirar esse aqui, né, gente? Vamos ver se ela tá certa. vou deixar um espaço grande pra eu não sofrer, tá? E deixa um tanto a mais de renda pra hora que a gente for fechar ele ficar lá dentro. Então agora é a hora do vamos ver. O molde no final da live a gente fala pra vocês. se não der certo se não der certo nós desmanchamos e fazemos de novo. A Manu fica aqui com uma cara de mãe vai dar. O Renato tá só olhando se tem compartilhamento. Nada, tô olhando pra ver se tá chuviscando lá, se tá boa a imagem, olhando ver se as meninas estão compartilhando. eu vou começar a pegar no pé de vocês. Ih, Bem, deu ruim. Não deu certo, Bem? Por quê? A mãe fechou a parte de baixo, parece. Jesus, o que eu aprontei, gente? Quem sabe faz ouvir. Engraçadinho. Olha aqui o que eu fiz, o lado ficou aberto e embaixo fechou. Renato tá dando risada, gente. A gente falha acontece. Será que a Maristela vai ficar pelada, gente? Falha acontece, né, gente? Oxe. E olha a minha cara de preocupada. Eu quis fazer ao vivo, quis me arriscar. Nem sofro. Porque eu tinha pra sofrer nessa vida e eu já sofri. Tô soltando e vou ajeitar. Podia ser mesmo, né, Bem? Porque esses dias eu tô sofrendo, hein? Quem anda sofrendo? Você. Vou sentar um pouquinho aqui. Vamos ver quem... Vamos ver o que as meninas estão comentando. Tá dando risada. O que você coloca por metro e não puxou. Qual a largura? A largura é 1,50, meninas? Confere pra ver se é mesmo. É 1,50. É 1,50. Não, largura não é 1 metro. É 1,50. O que eu aprontei aqui? Vamos lá, vamos estudar. Aproveita aí que as meninas estão empolgadas nesse... É, eu vou sofrer? Vamos achar uma solução juntas, gente. Pode falar uma coisa pra você, Bem? Pode. Não tem que ficar sofrendo mesmo. Não tem, é bem? Não, não tem. Sabe por quê? Sofrer só dá infarto, essas coisas. Tá mesmo, Cunha. Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse dessa maneira aqui, simples, fazendo a barrinha, virando pra dentro e depois eu vou estudar o que que aconteceu aqui, ó. Então, ó, vou fazer uma dobrinha, vinca bem o tecidinho e vinca o tecidinho de dentro. O ideal é um ferrinho, tá? Ó, eu tô vincando de dentro e vincando de fora e vou passar uma costurinha. Mas depois eu vou pegar esse aqui e eu vou estudar pra ver como colocar a rendinha. Ó, assim eu vou, tá? Vai lá, vai lá. peraí, deixa eu pensar. Deixa eu ficar pensando aqui que eu acho uma solução. Que é inventar no ao vivo, né, Ben? Mara, Mara, ela já mandou fazer pelo lado direito que dá certo. Será, Mara? Direito, é, avesso com avesso? Não é, Mara, ele fechou. Mas eu vou tentar, gente. Sandra falou que eu não falo mais o nome dela, a Silvia, Silvana, já se... Ô, Sandra, tem dia que eu não falo nem o meu, fia. Aumenta ali que eu tô suando. Deu ruim, suei. Podia ser humilde, podia dormir sem ela. Tô virando. As vezes na época de correria, gente, que graças a Deus, correria é bom, mas tem hora que é muito. É porque, sabe quanto tempo que eu fiz minha primeira peça? Às 6h32 ela ficou pronta, minha peça pilô. As vezes na época de correria, aí eu fico mais de mês sem me olhar no espelho. Aí, imagine pra cara da minha unha. Pronto, tá aqui, ó. Fizemos, então, sem rendinha. Não tem problema, a próxima vai ser com rendinha. Mas que tá duplo, tá? Tá bonito também, né? então aqui um lado, certo? Com acabamento bonitinho. E aqui o outro, ó. Acabamento bonitinho. olha que lindinho que ele fica. Mas a rendinha ia ficar mais. Mas eu vou, à noite eu não durmo enquanto eu não resolver esse calço. Olha, gente, que coisa linda. A alcinha, cadê meu tecidinho da alça, filho? Vê se tá embaixo do meu pé. É duas tirinhas só. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. A alcinha também quero fazer dupla, né? Então vou colocar esse de um lado, esse do outro, e vou fechar ele inteirinho, 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 tá? É bom colocar um alfinetinho porque senão ela vai andar. Tá, tá, deu ruim, fia? Conseguiu? Consegui, só que ficou sem a rendinha. Põe depois a renda. Mas aí não fica com o acabamento, né? Não? Não, tem que ficar o acabamento em pecado. aqui. 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 Fechamos a alça Fechamos a jardineira Tá linda, eu gostei mais desse lado Do que do outro E agora vamos terminar a montagem, filho? E aqui eu vou desvirá-la Com elas depois Opa Minha pinça Que caiu Olha lá Filhete Vamos lá Renato não tá querendo nada Renato, falaram assim Como assim querendo nada? Acho que é nada com nada Ó, vou cortar aqui Com uma marginzinha Tô cortando só a lateral Depois eu vou cortar no meio Pra desvirar Tá dando quanto tempo aí, filha? Começou as... As em ponto, né? Acho que foi Ah não, começou um pouquinho Depois essa, né? 7,54 Acho que dá Acho que aguenta Tá ruim a imagem aí, né? Pra mim tá perfeitinho, gente Arrisa a região de vocês, viu meninas? Dobro no meio E corto pra desvirar Desvira pra mim Me dá as pernas Me dá as pernas que eu coloquei aqui Vamos lá Vamos pregar Vamos pregar Ou vamos colar Obrigado Ó, faço uma dobrinha Dona Maria Me dá a cola Tem que ver se as duas Tá na mesma altura Tá bom, gente? Porque às vezes Uma perninha Ó, a minha ficou um pouquinho Ó, tá vendo? Que essa perninha aqui, ó Ela ficou um pouquinho mais baixa Ela não tá na mesma altura Então eu venho Coloco de novo do lado Venho segurando Vou ter que abaixar Essa antirispa a mais Porque se a gente não faz Essa regulagem Sabe o que acontece? A boneca fica com uma perna mais alta A outra mais baixa Então, ó Tô fechando com cola E tô fechando com cola Eu tô usando cola Você pode fazer do jeito que você preferir Pode pregar Pode colar Tá bom? Só não pode falar Que a Mônica falou Que só vale com cola Ó Vou colocar um pinguinho de cola aqui Vou grudar uma perninha na outra Isso aqui me ajuda muito Na hora de Grudar a perninha ali no corpo As duas ficam sempre da mesma altura Esse do corpinho é um tricoline Que você usou, né? Aqui do corpo O bola é tricoline Pregar é mais seguro Dona Helda Eu faço boneca Já tem 15 anos A gente sempre trabalhou com cola Com cola de qualidade E a gente nunca teve problema Assim de puxar Um dia eu fui dar um workshop E teve uma Uma aluna Que pegou uma boneca mole Assim Que tava com a perna colada Ela ficou girando Assim, ó Ela falou Ah, vou testar Quase que eu tive o piripaga Ela falou Eu vou testar Isso aqui se é Girou, girou Ela falou É Não é que gruda mesmo? Tá aprovado Então assim Tá aprovado Mas se a senhora quiser costurar Fica à vontade Ó Então eu passo Dois fiozinhos Venho aqui E sento a minha garota Tá? O Ó O do corpo É um tecido de bola É um bolão rosa antigo Do corpo aqui, ó Esse aqui, ó O da cabeça Perna e braço É o algodão pele É o algodão pele Número 4 Dá pra lavar? Dá pra lavar Mas tem que ser Um dia muito quente Porque essa coelha Tem bastante plumante dentro Tá bom? Então você pode lavar Mas tem que ser Um dia que esteja Muito quente E você vai ter que Virando ela no varal Um pouco com a perna Com a cabeça pra baixo Um pouco com a perna pra baixo Pra água aqui Não escorrer Tudo aqui na perna E ficar parado Aí fica aquela mancha Assim, ó De água Sabe que nem Quando fica em tênis? Fica aquela mancha Assim Então você vai lá Põe uma hora assim Uma hora assim Uma hora assim Uma hora assim Tá? Então aqui Tá pronto Vamos colocar ali A calçolas Desvirando Quanto de plumante vai? Gente Eu falo muito Mas não é um saco Não é um quilo É que tem peça Que vai bem pouquinho Dá o outro cordão Pra mim Por favor Eu falo bastante Mas é assim Uma quantia Que não é Um exagero E que tem pecinha Que vai tão pouquinho Plumante Que a gente nem Assim Leva muito em conta Né? Muito obrigado Senhor Vou te sentir Senhor Ó Vou passar Ou um elástico Ou um cordão Aqui na Naquele buraquinho Do elástico Que a gente deixou Naquela barrinha Vamos lá Está mais gordinha É o molde? Não Esse tecido aqui Ele tem um pouco Mais de tricoline Do que aquele Que eu De elastano Do que eu usei No passado Eu também achei Ela mais gordinha Né Renato? Aham Falei bem Ela ficou mais gorda A perna E a cabeça Ficou o mesmo tamanho Mas o corpinho Ficou realmente Mais gordinho mesmo É que dependendo Do tricoline Vai dar o tanto De elasticidade Que ele tem Tem uns que tem Um pouquinho mais Tem uns que tem Um pouquinho menos Mesmo sendo 100% algodão Ele tem Uma elasticidade Né Mas essa Ficou bem gorducha Mesmo Eu achei Que ficou linda Gorduchinha Aqui a gente Usa aquela Cola quente Leitosa Né Gente A cola A gente nunca Compra por marca A gente sempre Compra por cor E pistola De cola quente A gente tem Na nossa lojinha Não pinga É Se você usar Aquela cola Que é muito transparente Ela vem muito Siliconada E aí ela fica Escorregando Escorregando E não muda Amarela Gente Nem compra Tá Vocês me desculpem Mas aquela cola Quente Amarela É de A gente sabe Que tem lugar Que não tem Que não tem opção É Mas se você tiver opção Pega essa branquinha Mais leitosa Essa mais branca Ela não chega a ser Branca Branca Né Renato E tem umas leitosas Leitosa Bem leitosa Essa não é tanto Naquela também não Ó Vou amarrar aqui Minha calçola Deixa eu virar Para as meninas Não é bem Aqui fica melhor A cor do tecido pele É o número 4 Esse tecido tem na lojinha Agora eu não lembro O nome dele É o Love Cor de rosa Love rosa Cor de rosa Vocês estão vendo Que ele lembra tudo Né gente É gente É cor para mim Cor para ele Gente quanto eu sofri Que esse homem Eu falava assim Vai buscar Essa semana passada mesmo Eu falei ó Me traz uma renda Azul bebê E verde bebê Ele trouxe Tiffany Não veio certo? Não Não veio certo Ele trouxe Tiffany Trouxe verde Não sei o que Azul não sei o que Azul bebê eu trouxe Eu falei Quero amarelo bebê Ele trouxe um cor de gema Horroroso Não era amarelo bebê Aquele? Não Não era Então era o que tinha Só Mas eu não queria o que tinha Eu queria o amarelo bebê Não tinha então Lá Aí eu falava assim ó Vai buscar uma fita Cor de rosa Que rosa você quer? Rosa bebê Ele vinha com o rosa maravilha Né Renato? Nossa gente É difícil Tem hora Tem hora O marido do seis Olha gente Que linda que ela já fica Marido é tudo igual Marido do seis É assim também Tem marido Que é mais esperto Mais esperto É bom né Mas tem uns também Renato Você vai ter problema Com o marido O marido Que é marido Que é verdadeiro marido Na sinceridade Sabe O cara sabe Quando é verdade É mentira Ó Então aqui tá Olha que linda Que ela ficou Pessa pilota Nem tinha experimentado Na boneca Dá pro gasto Ó Então aqui ó Ela tá Sem a alcinha Tá? Então vamos colocar Uma alcinha Olha que linda Que ficou Gente Tem um bolsão Ó Bem grandão Dá pra pôr chocolate Esse bracinho Foi o Renato Que encheu Eu deixaria A Maria da Cíntia Também erra a cor Eu deixaria Um pouquinho Mais vazio Esse bracinho Ó Vamos calcular Aqui gente Como nós vamos Colocar botão De pressão Vamos calcular Aqui quanto A gente vai usar Pra ficar A alça Do tamanho Certinho Ó O marido Esperta Aqui ó Como é quem falou Aqui ó A Cris Leva uma amostra A Cristina O esperto Sobe no telhado Com a furadeira Ó Dá régua Reguinha Deixei com Oito centímetros E nove centímetros Aí ó A parte que eu cortei Gente Eu vou virar Ela pra dentro Você consegue Passar uma costurinha Pra mim Ou eu vou Banda aí Que eu faço Tem certeza? Bate Ó O Renato Vai passar Uma costurinha Aqui pra mim Aonde? Fechando aqui Ah é Só fechar? É Deixa eu te dar Outra também Só fechar ou fecha? Vocês vão escutar A mola da máquina Bem Bem Que nem desenho Ó Vou lá Faz a dobrinha Com a ponta Do tecido Pra dar Retrocesso Retrocesso Toma outra Ó gente Tá se amostrando Ele Renatinho Dá o tônico É Mas se é do interesse Dele Ele não erra Não Ó gente O difícil na feira É errar o continho Em dinheiro Ele não troca Dois reais por cento Uma vez Uma moça queria trocar Cem dólar Comigo Eu falei Não quero Eu não quero Nunca vi Nem comia Eu só ouço falar Né Renato Estou escolhendo Aqui Os botãozinhos De pressão Pra gente Colocar aqui Na Tudo rosa Branco Qual tatá Branco Pra dar uma descontraída Cinza 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 Dá uma descontraída Azul 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 Eu gosto Desse verde Água Aqui Eu também Azul Forte ou verde Água Ai Que alívio Então vamos lá Vou fazer as marcações Ai Filho Tem que comer Menos ovo de páscoa Vamos lá Ó Então a gente Põe as duas Junto Tá Colocou as duas Junto Vamos marcar Aqui Quem quiser pode pegar o esquadro Né Renato Eu sou muito do olhômetro E aí a gente vai pôr o botão Então a gente vai me colocar Assim ó Pra ele encaixar dos dois lados Nós vamos ter que fazer aqui ó Ó Eu gosto mais assim A gente vem Com o coração aqui dentro E essa partinha menor aqui pra fora Colocou E agora o que vai de encaixe aqui Vem com o coração Pra fora E a parte Redondinha aqui ó Pra ele fazer assim ó Pra ele beijar Tá Aqui Posso colocar velcro? Pode colocar velcro E o outro aqui Mesma maneira Coração pra dentro Já ajeito o coração Porque senão ele fica muito apertadinho Muito apertadinho Não Muito viradinho Apertadinho É o que eu tenho que fazer E aqui ó O encaixe Com o coraçãozinho Pra fora Também Tá bom? E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui Do outro lado Tá? Eu não vou fazer senão fica muito repetido Vamos pro rosto dela Melhor, né? Senão eu só fico furando Furando Caiu um coraçãozinho no chão Renato Ver se ele não caiu Com a pontinha pra cima Que machuca Vamos às orelhas E aos rostinhos Depois a gente veste ela no final Orelha Ponta com ponta Veja aqui se tá na mesma altura Corta o excesso Agulha e linha Agulha e linha O que que eu vou fazer? Vou Virar essa ponta da orelha pra dentro Vira ela lá pra dentro Virei Vou dobrar ela assim ó No meio E vou dar um ponto Deixando meu nozinho lá pra dentro Tá? E eu quero que a minha orelhinha fique dobradinha Tem bastante tecido aqui Então pode ser que dê uma enroscadinha Só Dou um nozinho Vou vir aqui ó Veja que não é em cima É a Minha régua Tem de baixo Eu tô medindo por centímetro gente Porque antes eu falava assim É dois dedos Aí tinha gente que falava assim Mas meu dedo é mais fino que o seu Mas meu dedo é mais grosso ó Dois centímetros e meio Aí eu venho ó Um ponto Tá pegando aqui? Um ponto na cabeça Um ponto na parte de cima da orelha Um ponto na cabeça Um ponto na parte de cima da orelha Cabeça Orelha Orelha Puxo tudo até entrar Jogo minha orelha pra cima Ó Ela tava assim Eu jogo ela pra cima E aí eu venho Um ponto na cabeça Um ponto na orelha Cabeça Orelha Cabeça Puxo tudo Ó E vou dar meu arrematezinho aqui na cabeça Tá? Bem baixinho da orelha Bem escondidinho Cadê aquela tirinha de tecido que eu pedi Renatinho? Pra fazer a faixa Ó Fica bem Erguidinha Bonitinha Ela fica muito fofa Gente Que cor você quer? Pode ser a de listrinha Que vai ficar a calçola de listra O vestido E a faixa de listra Ó De novo Dobre ela no meio Junto elas Dois dedos Dou um ponto aqui no meio Mas você vai precisar de mais uma Dessa mesma medida Ó Ponto aqui no meio E arremato Dois arremateszinhos Vou colocar ela lá na minha orelha Meço de novo e venho Ó Mesma coisa Vou virar ela assim Ponto na cabeça Ponto na orelha Ponto na cabeça Tá pegando filha? Ponto na orelha Tá Super zoom Marisete falou assim ó Mônica Suas aulas são top Dicas valiosas A Anderly falou Vou virar e vou Que legal Obrigado meninas Pelo elogio Orelha Cabeça Orelha O tecido pele Orelha É Orelha Cabeça E perna Eu gosto de fazer coelha Gente Sempre com esse tonzinho Mais escurinho Acho que assim A pele 2 Ele fica bonito Mas o pele 4 Que ela fica bem moreninha Gente Fica tão bonito Tão bonito Puxei E vou dar arremate Arremate Sempre perto da orelha Cássia Nossas lives Sempre são domingo Às 8 horas Como agora tem Domingo Tem Surpresa Para vocês Aí a gente faz Umas lives Antes aí Para dar um esquento Em vocês aí Para vocês ficarem Ligadas aí na Pásco Tá chegando a Pásco Da Ateliê Mônica Costa Ai gente Parece um bebê Ô neném Ó que delícia Que nem eu faço Só pudim Nenenen Vamos para o rosto dela Para o rostinho Eu vou usar Uma linha marrom Dupla Vou usar Colhamida também Preciso de uma agulha Um pouquinho maior Tá gente Porque a gente vai ter Que atravessar Aqui essa cabeça dela Vou colocar A linha dupla O nariz dela Eu coloco Um coração de feltro Eu adoro Coelho com nariz De coração Gente Não sei porquê Não sei da onde Mas para mim Desde a minha primeira Coelha Né Renato Sempre Mas o coraçãozinho É um charme Né Então vou pegar Um feltro aqui Sempre um charme Ela fica boa Na malha cardada Vai ficar bem grande Mas fica boa Sim Fica boa também Porque a malha cardada Tem um pouco De elasticidade Né gente Ela é bem Mais elástica Que o algodão Bem eu tenho Uma notícia Para te dar Bom ou ruim Depende do ponto de vista Ah Eu não vou fazer Janta hoje não De novo Bem De novo Ontem você já não fez Eu tive que fazer janta Vamos ver Ai ai Come um miojo Come um miojo Come um pão Então eu venho Bem no centro Do meu rosto Centralizo aqui Onde vai ser Meu narizinho Embaixo dele Caixa surpresa meninas As últimas Estão saindo amanhã Tá Vou dar nozinho Mônica Mas e se não Calma Fique calma Tudo dá certo Gente eu vou virar Para mim Porque senão Eu vou fazer torto Ó Vou vir aqui E vou entrar lá embaixo No pescoço dela Pé de pizza A Jane falou Gente cidade pequena A pizza ali Não abre na segunda não Não abre na segunda Jane Aqui não abre Segunda Não abre quase nada Vai Vai agulha Passa O que que é Bem Você fez assim Eu não fiz nada Não Não tá em tramo Vou pegar uma maior Ficou pequena essa Dá uma bistela Agora vai Peguei uma de 15 Tá gente Um abraço Para a Andréia Costa A Andréia fez workshop Com a gente lá na Catarina Ela lá de É Do litoral Como que é o nome? Santa Catarina? Não O litoral lá é Você é que é Paraguatatu? Não Caraguatatuba é aqui Guaratuba não Não é Paranaguá É Paranaguá? Demora gente Demora mas ele lembra Ó Vou colocar aqui em cima Mônica Mas posso colocar mais pra baixo? Gente Eu não vou ficar sofrendo Por causa da minha agulha Que não tá entrando Então eu vou subir aqui em cima Então eu vou subir aqui em cima Como vai uma faixa na cabeça dela Não tem problema Então eu vim Subir Que linda que ficou a malice dela Ah ela é linda né Eu vou vir com meu nozinho aqui pra frente Perto da orelha Paranaguá Gente É sempre assim ó Tá vendo? É uma boneca Já tem um tempo né Já foi feita de várias vezes De vários jeitos Com um molde só Você consegue reinventar Você consegue sempre tá aprimorando Sempre fazendo coisa diferente né Ó Puxo bem Tá vendo? Porque eu quero essa franzida aqui E eu vou dar o nó aqui perto da minha orelha ó Por quê? Porque vai uma faixa aqui E aí a faixa vai esconder isso aqui Na outra maristela Se eu não me engano A gente fez a boca antes de pregar né Por isso que Que eu não teve essa parte E esse pescoço aqui A gente fez escondido também Então pra deixar a parte de trás limpinha Eu não quis mexer Sempre agradecer também as meninas do Instagram né Bem? É verdade gente Nosso Instagram tá crescendo aí gente A gente fala bastante aqui no Facebook Que já é um canal que a gente usa É porque a gente é casa de Facebook né Usa há um bom tempo Mas agora a gente também tá começando a fazer no Instagram Então muito obrigado as meninas do Instagram Ó Vou pegar minha cola aqui Vou dar um rimbo E vou colocar gente É dois fios de rami Tá? Vou dar uma segurada aqui É o bigode dela Aqui ó Vou pegar meu nariz de feltro E vou colar aqui Então toda E eu gosto de fazer assim ó Um pra baixo Um pra cima Um pra baixo Um pra cima Dá uma seguradinha Porque senão ele dá uma bambiada Seguro Já que eu venho fazer o olho Vamos ao acabamento da cabeça Da nossa maristela Nuca Aqui gente Eu fiz uma nuca Toda chique né Linda maravilhenta Mas ela vai ficar escondida Então quem quiser fazer ela Do jeito tradicional Que a gente costuma fazer Pode fazer Então eu dou um pinguinho de cola aqui Faixinha na bochecha Faixinha na bochecha Subo aqui em cima E nozinho Como que eu faço pra essa faixa parar? Gente ela é danada viu Então eu ponho ela aqui Ponho uns alfinete Ponho ela aqui E ponho uns alfinete Mônica eu não gosto Eu não gostei dessa faixinha Eu posso deixar sem? Gente pode Porque a gente fez um acabamento Fio de rami gente Fio de rami Bem bonito Lá no pescoço E a gente fez um acabamento Aqui na orelha Legalzinho tá Então eu vou vir dar um nó aqui Vem a faixinha Teimosa Um nó aqui Pra gente que não tá acostumado Dar nó de ponta cabeça A gente apanha Com outra faixa Eu venho e faço um laço Bem bonito pra minha coelha Só de calçola assim Ela fica linda gente Né? Tá ficando maravilhosa A Ceres falou Tá tá Eu acho melhor Se encerrar no Instagram E voltar só no rosto Porque eu acho que vai cair Deixa aí Vai cortar hein Então vamos gente Vamos que vamos Laço Vem aqui ó Corta esse excesso O molde a gente vai fazer Daqui a pouquinho meninos Como você vai Adquirir o molde Vamos lá O molde a gente vai fazer assim A nossa Maristela original Que era só uma sainha A gente Quando a gente lançou ele A gente deixou ele disponível Aí pra vocês Quem baixou Baixou Quem não baixou Não baixa mais Porque a gente recolheu ele A gente recolheu esse molde E aí Quem quiser o molde Da Maristela nova Com o A jardineira E já a sainha Que era antes A gente vai cobrar um valor Assim gente Só pra ela não falar Que não cobrou A gente vai cobrar Nove e noventa Tá? Porque já é um projeto Que é antigo Já é isso Mas que você consegue Fazer muita coisa Muita coisa ainda com ele Então a gente vai cobrar um valor Um valor Como é que a gente chamou Renato? Como é que você falou que era? É um valor simbólico gente Nove e noventa Dá pra ter A gente deixou sim Ela uma época Disponível Pra quem quisesse baixar Teve gente que baixou Mas agora com a roupa nova Só a roupa nova Já vale nove e noventa Então a gente vai fazer Toda ela a nove e noventa Tá bom? É isso aí meninas Nove e noventa Que o mês de ano Precisa vender viu? Tem que pagar as contas Ó então aqui Daqui a pouquinho Tá na lojinha pra vocês tá? Tá na lojinha Mas ele começa a ser enviado amanhã Né Renato? Vou até colocar já na lojinha Pra você Ó o Rami pra abrir Vira Vira aqui O Rami pra não ficar Dois bigodão Assim gigante A gente já corta ele Mais ou menos Na altura que quer Ó E vem desenrolando Ah eu não tenho Rami Eu não sei nem o que é Rami Pode ser fio de juta Gente Sabe juta? Aquelas jutas Que você compra Às vezes pra Forrar mesa Aquela juta bem rústica Pode ser fio de juta Ó O Rami ele vem com uma colinha Porque ele é um cordãozão mesmo Mas você consegue abrir ele Ó E aí vira um bigodinho Nós já vamos fazer o olho dela Tem que cortar essa aqui também Que tá grande Eu peguei o restinho da mesa Por isso ficou no tamanho que tava Aqui Aqui Ota tá Toda hora eu queimo o meu dedo aqui Ó Vou pegar esse alfinete E já vou passar uma colinha aqui Tem que morrer ou não? Eu queimo não Eu furo Outra vez eu furei O braço Fez uma bolha Deixa eu sentar ela pra mim Gente Essa coelha é muito linda Eu adoro ela E cada vez que eu faço Parece que ela fica com uma cara Ela nunca fica igual Eu gosto dela assim Ó Pela dona Adoro 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 Vamos para os olhinhos? Olhinho pintado Tá gente? Então vamos lá Esse e esse Aquela lá eu não vou usar Olhador Ó Então Eu vou usar Bem aqui ó O meu Tá pegando? Tá pegando? Tá pegando? Pertinho Ó Usei a onda do coração Como a marcação dos dois Tá? Eu gosto de vir primeiro Fazendo com uma caneta mais fina E depois eu venho preenchendo Com a caneta mais grossa Aqui ó Ela ficou Essa parte aqui Ficou um pouquinho mais baixa Em vez de eu ir com a grossa Gente Eu venho com a fina Erguendo aos pouquinhos Pra ela não Não desandar aqui Meu olho Então quando ele tá quase pronto Eu vejo que ele precisa De um reparo Tá sal já meninas Mas espera Só tá sem foto Que eu vou tá colocando Depois da live Tá? Tá olhando aqui Não Tem gosto Ó E aí eu venho ó Pode caprichar bem Nos cílios dela Tá? Um cílios bem grandão Fica bom Aí agora eu vou no blush E vou na No pinguinho branco A cor dessa coelha É bem linda, gente Eu acho ela maravilhosa Vou colocar a jardineira aqui Antes de passar o pinguinho branco Porque senão pode borrar Eu quero ver ela pronta, né? Que linda Ela é muito fofa, gente Muito mesmo Linda Lembrando que o nosso site tá Com frete grátis Até meia noite de hoje A partir de 250 reais Aproveitem Tudo, meninas Olha a minha cola aí, filho Nossa 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 Vou colocar um coração aqui Como eu não coloquei as duas Duas alças Gente, a gente brinca de criança Vocês não tem noção Ó Aqui Agora eu vou fazer o pinguinho branco, tá? Pega aqui, Tatá Faz favor O pinguinho branco parece que dá um Um tchan E o palboleador Não, gente O frete grátis dessa vez Não dá pra estender até domingo, não Não dá, gente Até hoje só E Quando dá, a gente estende Mas Dessa vez não dá Simônia nova aqui Vou explicar pra você Entra na nossa lojinha Que é www.ateliêmonicacosta.com.br Certo? Logo na página home A apostila vai ser a primeira lá Tá sem foto ainda Vai ser começar a enviar amanhã Mas É, eu vou fazer a foto Logo depois da live A gente vai fazer a foto Tá bom? Com jardineira Vou colocar outra alça Se tiver dúvida Pode entrar em contato Pelo WhatsApp Que é o 19-9-71-20-38-16 Tá bom? Deixa eu coisar a tinta Porque senão eu mostro tudo As bonecas Ai, gente Ela é muito linda Desce aqui, filho Vou colocar assim Pode sim Pode ser pago por Paypal Aqui, gente Dá pra enfiar aqui Bala Pirulito Uns pirulitos assim pra fora Vai ficar lindo Não vai, Renato? Nossa, bem lindo Você vai colocar uns pirulitão Assim E aí, Tatá O que você me diz? Ficou bom? Ficou bom? Ela é linda, gente Olha a das coelhas Mais bonita Ela já tem 5 anos de casa E ela nunca sai da moda Gente Todo ano Tem gente Eu fiz maristela Eu fiz maristela Olha que lindona Que ela é Eu acho que ainda Vou pôr uma flor Ó, a Selenita já colocou O link aí pra vocês Meninas Selenita é a jato, gente Só clicar em cima Selenita é a mulher a jato Clicou em cima, gente Ó, 9,90 Ó, e se quiser Pode colocar aqui, ó Esse fundo da orelha Aqui, ó Num tecidinho estampado Eu não coloquei Porque eu não sabia Como ia ficar a jardineira Mas eu gosto bastante De trabalhar assim Gente É isso Sabe o que eu vou fazer agora? Descobri como que eu coloco A renda pra fechar Aqui por dentro Pelo avesso Porque eu sou dessas Que não desiste jamais E ainda é capaz De fazer uma live Mostrando pra vocês Como que faz É, deixa eu dar recadinho Então Deixa eu falar agora Renatinho já falou Frete grátis R$ 250,00 R$ 250,00 Até a meia-noite Então faz seu pedido Que a gente fez ontem Na live Ela ficou muito linda E é isso Deixa eu falar pra vocês Deixa eu falar pra vocês Que senhor Que senhor Eu já estou viajando Eu já estou viajando Eu já estou viajando na minhas ideias Aqui de como vai ser o cenário Vou colocar isso Vou colocar aquilo Renato já está louco Porque ele vai ter que carregar Esse mês tem dois lançamentos Subir mesa Descer mesa E faz isso E faz aquilo E põe luz E tira luz E ele já está bem assim Emocionado com o lançamento Nem fizemos Ele já está emocionado Gente Então é isso Meninas do Insta Até a próxima live Na quinta E tem uma na sexta também Tá bom? Beijo pra vocês Vou dar tchau agora Para as meninas do Face Meninas do Facebook Muito obrigado Pela companhia Vocês são demais Né Natinho? Oba Vocês são demais Na segunda ou na 900 Ela vai cacetada Bateu mil, viu? Bateu mil E eu nem vi Você não gritou dessa vez? É que eu estava lá Vendo se elas tinham compartilhado Vocês estão vendo como ele é, gente? Ele é pior criança Depois eu vou olhar lá A lista A listagem Olha aí Eu vou começar a seguir vocês Compartilhou? Não Compartilha então Meninas, é isso Até quinta então Para a gente fazer mais uma live Vamos relembrar mais uma peça Quem sabe o Coelho Color, né? O Coelho Color foi sucesso, hein, gente? Foi, gente Foi não É É sucesso Porque muita gente faz ainda Faz E gente E quem faz, faz É a peça que eu mais faço E fica feliz E a gente fica feliz também, né, Renata? É isso aí Então é isso, meninas Ó Beijo e até mais Beijo Fica com Deus, meninas Tchau 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 Tchau